Santos respira a cultura, nossas cores, nossa língua, os costumes, a dança, o teatro, a música, os livros, os cinemas, artes visuais, patrimônios materiais e imateriais. A arte é um bem da humanidade e a cidade sempre entendeu isso de um jeito diferente, com apoio, incentivo, oportunidade e acesso para todos. Santos é cidade criativa pela Unesco, a dona dos grandes eventos e é aqui que acontece o maior evento de cultura pop de graça do país, o Festival Geek e o tradicional Carnaval Santista. Aqui a gente valoriza e respeita as nossas raízes, a diversidade cultural da cidade e de quem mora nela. Da nossa terra para o mundo, grandes nomes da dramaturgia, lendas da música também nasceram aqui. Que delícia poder dizer, é de Santos.